Atenção, agora vamos fazer o seguinte, voltamos a falar sobre o caso do bebê raptado no hospital de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos aqui, tem imagens aqui, o Tarsis tem informação pra gente sobre a investigação, sobre o trabalho da polícia. É pra você que tá ligando a TV agora esse caso da médica, ela que raptou esse bebê no hospital lá de Uberlândia e ela foi presa, o bebê localizado em Tubiara, na região sul de Goiás. Tarsis, muito boa tarde pra você. Boa tarde, holoares, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Olha por aqui em Uberlândia, o clima é de muita expectativa e ansiedade pra chegada a qualquer momento dessa bebê que tá sendo trazida aí do estado de Goiás, depois de ter sido localizada em uma intensa busca da polícia que registrou esse rapto do hospital de clínicas aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Tudo aconteceu ao longo da madrugada. Cláudia Soares é médica neurologista e professora da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. E teria se utilizado do crachá e das roupas, as vestimentas, jaleco, máscara, pra passar facilmente pela portaria, chegar até a ala pediátrica do hospital, onde conversou com os pais da bebê que tinha acabado de nascer. Disse que levaria a criança porque a mãe estava com pouco leite e seria preciso fazer a nutrição da criança por meio de um copinho numa sala ao lado. Depois de passar certo tempo, o pai desconfiou, foi atrás e descobriu que a filha já não estava mais na unidade. Acionou a polícia que agiu rápido em conjunto. Polícia militar e polícia civil conseguiram localizar a médica no estado vizinho, aí em Goiás, na cidade de Tubiara. Ela foi presa agora há pouco. A criança está sendo trazida e pode chegar a qualquer momento aqui no Triângulo Mineiro. É a grande expectativa da mãe, depois de passar por todos esses momentos de sufoco, ela permanece internada aqui no hospital. Não vê a hora de reencontrar a filha. O pai, assim que soube da localização da criança, foi direto pro estado de Goiás pra poder acompanhar todos os passos voltando aqui pra casa, viu? Ela está se trazendo aí a informação direto de Uberlândia pra gente. Então, lembrando, essa mulher, essa médica, ela foi presa, ela foi presa. Isso aí é o momento em que ela foi presa e levada aí pelos policiais. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu localizar, identificar esse veículo vermelho que passou durante a madrugada pela rodovia ali entre Uberlândia e Tubiara. O veículo foi localizado. Quando os policiais chegaram nessa casa em Tubiara, ela correu, deixou a criança sozinha lá na casa, mas ela foi presa depois pela Polícia Civil aí, né? Então, a gente tem aí a informação. O Tarcís que está falando de Uberlândia e Minas Gerais. Muito obrigado, Tarcís, aí pelas informações, pela colaboração aqui com o Balanço Geral Goiás. Obrigado, viu? Obrigado, Tarcís.